Olá, seja bem-vindo ao canal Vem cá Jogar. Eu sou a Ká e o vídeo de hoje é sobre o jogo Unita. Unita é um jogo de dados bem diferente, é um jogo de batalha. O jogo é para até 4 jogadores e vem com 64 dados. Nele vamos fazer um percurso com os dados enquanto vamos batalhando, mas o detalhe aqui é que não rolamos os dados. Cada batalha usa os valores do próprio dado. Quem ganhou mantém seu valor, quem perdeu diminui o seu valor. E todos os dados trocam de posição e continuam caminhando até chegar no centro do tabuleiro. Além disso, temos algumas fichinhas e cartinhas com poderes especiais. Esse jogo eu importei há 10 anos atrás. Ele não foi publicado aqui no Brasil, mas eu acho que vale a pena você conhecer. Se quer que eu traga mais jogos desse por aqui, já deixe nos comentários. Aproveite, dê seu like. E se quiser apoiar ainda mais o canal, torne-se membro. Veja todos os detalhes no link que vou deixar na descrição. E agora, vem comigo conhecer! Dentro da caixa, a gente tem o manual das regras. Ele está em inglês, francês e alemão. O tabuleiro, que logo, logo eu vou abrir. E aqui nós temos os componentes. Como são 4 jogadores, nós temos 4 cores de dados. São 16 dados para cada jogador. Cada jogador também vai ter 3 cartinhas especiais. Então, são 3 em cada cor. E elas têm efeitos que vão ajudar o jogador durante as batalhas. E também temos 3 territórios para cada jogador. Tem sempre o da montanha, o da floresta e um outro especial. Esse lado do tabuleiro aqui é para 2 ou 4 jogadores. Se estivermos em 4 jogadores, cada um fica com uma cor. Se estivermos em 2 jogadores, cada um fica com 2 cores. Essas cores são intercaladas dentro do tabuleiro. O outro lado do tabuleiro é para 3 jogadores. Então, ele já tem só as 3 cores. O verde, o amarelo e o azul. Vou deixar virado deste lado aqui mesmo. Temos também essa fichinha apenas para marcar quem é o primeiro jogador. No nosso exemplo aqui, o primeiro jogador será o azul. Vamos primeiro falar dos dados. Todos os dados têm 6 lados. Mas nem todos os dados têm valores de 1 a 6. Ou melhor, de 1 a 5. Sempre o valor em vermelho determina qual é o maior valor daquele dado. E depois ele decai até 1. Todo dado também tem um valor especial, que seria o zero, que tem o símbolo da sua facção. Neste dado, por exemplo, aqui, o 1 é vermelho. Significa que só tem o 1 e mais nada. Quer dizer, o 1 e um dos lados têm o símbolo da sua facção. E as outras facções são essas aqui. A do azul já mostrei. Essa aqui é a do verde. Temos aqui a do laranja. E, por último, a do vermelho. Na verdade, o dado é rosa, mas o tabuleiro em si parece marrom. E a quantidade desses dados nos valores máximos é a seguinte. São 2 dados com 5. 3 dados com o 4, sendo o máximo. 4 dados com o 3. 4 dados com o 2 e 3 dados com o 1. Todos os jogadores têm exatamente a mesma distribuição de dados. A primeira coisa que cada jogador vai fazer é distribuir os seus 3 terrenos no tabuleiro. Ele tem um terreno de floresta. O terreno de floresta sempre vai lhe tirar um ponto na defesa, mas lhe dar um ponto extra no ataque. Ele tem também o terreno da montanha, que vai lhe tirar um ponto quando estiver atacando, mas vai lhe dar um ponto extra na defesa. E o terceiro terreno é especial para cada jogador. Este aqui do azul, por exemplo. Quando os 4 dados pararem em cima desse terreno, o jogador poderá trocar a ordem dos dados, a posição deles, da forma que quiser. O terreno especial do verde, por exemplo, diz que uma vez por turno ele pode se recusar a lutar. Tanto faz se ele está atacando ou se está defendendo. Já o terreno especial do amarelo, por exemplo, diz o seguinte. Toda vez que ele estiver atacando ou sendo atacado, os seus dados de valor 1 vão valer 5. Logo, logo vamos entender como agrupar os 4 dados formando os batalhões. Mas antes, vamos pegar o dado 5, 4, 3 e lançar para saber onde os terrenos serão posicionados. Os valores devem ser numéricos, então se por acaso um dos dados estiver caído no 0, no nada ou no símbolo, o jogador deve rerolar esse dado até ter 3 dados numéricos. Então, essas aqui serão as posições que ele vai colocar os seus 3 terrenos. Tudo será colocado a partir desse número 1 aqui. O tabuleiro começa aqui no 4. Tem o 4, o 3, o 2 e o 1. Nesses números serão colocados os seus batalhões. A partir do 1, ele vai colocar os seus terrenos usando o 4, o 2 e o 3 que ele tirou nos dados. O jogador sempre escolhe qual ele coloca primeiro. Então, por exemplo, o jogador vai usar aqui o seu dado número 4. 1, 2, 3, 4. E ele vai escolher colocar o seu terreno especial. Os terrenos são sempre colocados virados para baixo. Depois ele vai escolher o 3. 1, 2, 3 e vai colocar o seu terreno de montanha. Agora o 2. 1, 2 e coloca seu terreno de floresta. Os dados usados voltam para o jogador com a parte vermelha para cima. Na verdade, com o seu valor máximo virado para cima. O amarelo vai fazer a mesma coisa. Rolar os 3 dados. Se sair vazio ou o símbolo, ele rola novamente a ter ter numérico. E depois, conforme o valor dos dados, ele vai posicionar seus terrenos. Assim que o amarelo acaba, é a vez do verde fazer exatamente a mesma coisa. Depois que os terrenos foram posicionados, é hora de posicionar o exército. Formando os batalhões. Cada um desses quadrados. 4, 3, 2, 1 de cada jogador. Vai receber 4 dados do jogador. Da forma que o jogador quiser. E esses dados são colocados 2 a 2 por vez. A única exceção é que 2 dados de valor 5 não podem ser colocados no mesmo batalhão. No mesmo grupo de 4 dados. Então, por exemplo, o azul vai colocar esses 2 dados aqui. O 5 e o 3. O amarelo vai pegar os dados 2 e 2 e colocar aqui, na posição 1. Agora o verde vai pegar o dado 4 e o 5 e colocar aqui, na posição 2. Vez o azul. Ele vai colocar o número 1 aqui neste batalhão. E o outro dado também de número 1 aqui. Repare que o jogador tem que colocar dois dados. Mas ele não precisa colocar os dois juntos no mesmo batalhão. E dessa forma, os jogadores continuam colocando seus dados. Sempre 2 por vez, até que os 16 dados sejam colocados nos 4 batalhões. Teremos 4 posições no tabuleiro com 4 dados cada. Depois que todos os dados foram posicionados, é hora de começar o jogo. Mas antes, deixa eu falar. Cada jogador tem sempre 3 cartinhas com efeitos especiais. Durante todo o jogo, o jogador vai poder escolher apenas uma dessas cartinhas e usar seu efeito. As outras duas, ele deixa de lado. Tem cartinhas que são de uso único. Tem cartinhas que podem ser usadas a cada rodada. O manual traz aqui na última folha, todos os efeitos de todas as cartinhas. E agora vamos ver como o jogo se desenrola. Na sua vez, o jogador deve fazer 3 movimentos. Um movimento significa pegar os seus 4 dados, seu batalhão e andar para o próximo quadrado. E ele pode usar o mesmo batalhão para fazer todos os movimentos. Aqui, o segundo movimento. E agora ele vai andar com esse batalhão aqui, terceiro movimento. Quando o jogador anda, se movimenta e fica lado a lado com dados inimigos, ele é obrigado a batalhar. E a batalha sempre ocorre com os dados que estão grudados. Por exemplo aqui, o 5 e o 2. 5 maior que o 2. O 5 permanece como está e o 2 perde o valor, virando 1. Neste aqui é a mesma coisa. O 5 se mantém e o 2 vira 1. Assim que a batalha termina, ambos os jogadores devem trocar seus dados de lugar. Os que estavam na frente vão para trás, os que estavam atrás vão para frente. O jogador fez seus 3 movimentos, é a hora do próximo jogar. Então agora é a vez do amarelo e ele vai andar aqui para cima do seu terreno. Para subir no seu terreno, o jogador gasta 2 pontos de movimento. Então aqui o amarelo subiu no terreno, gastou 2 pontos de movimento. Falta apenas 1. Ficou lado a lado aqui com o verde, tem que batalhar. Mas antes, ele revela o que era aqui seu terreno. Esse é o seu terreno especial. Toda vez que ele tiver 1 nos dados, ele pode fazer com que esses valores valham 5. Neste caso aqui, não vale de nada, pois ele não tem 1 nos dados na hora que está batalhando. Mas conforme esses dados de trás forem andando, esse terreno pode ser muito importante para o jogador. Vamos então batalhar. Aqui deu empate, 3 e 3. Quando dá empate, olhamos os dados que estão atrás, 5 e 3. O amarelo ganhou. Porém, o verde vai ter que virar o seu dado que estava batalhando. O seu 3 vira 2. Sempre os dados que estão na frente batalhando é que tem seus valores reduzidos em uma unidade. E agora aqui, 2 e 1. O 2 ganhou. Então o verde vai perder 1 ponto nesse dado 1, virando 0. Toda vez que o dado fica zerado, deixamos o símbolo da facção do jogador virado para cima. Assim que a batalha termina, os dados são movimentados. Os de trás vêm para frente e os da frente vão para trás. O jogo todo acontece dessa forma. Os batalhões de 4 em 4 vão caminhando e lutando até chegarem aqui, no centro do tabuleiro. Então, por exemplo, esse azul caminhou, batalhou, foi perdendo alguns pontos pelo caminho e chegou aqui, no centro, com essa pontuação. Quando o batalhão chega no centro, ele sai do jogo. E os valores na face que ficaram para cima de cada dado será a sua pontuação final. Então aqui, por enquanto, o azul já tem 4 mais 3 mais 1, 8 pontos. Ainda faltam 12 dados para sair. Assim que tirar todos, ele soma toda a sua pontuação. E depois que todos os jogadores conseguirem levar seus 4 batalhões de 4 dados cada até o centro do tabuleiro, é hora de somar os pontos. Sempre somando as faces dos dados que chegaram lá no centro. E vai ganhar quem tiver o maior valor. E aí, me conta o que achou do jogo Unita? Bem bacanão, né? Tenho outros jogos aqui em casa, sim, nesse estilo, diferentes que não chegaram aqui no Brasil. Se quiser que eu traga mais vídeos, deixe nos comentários. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades que trago por aqui. Nos vemos em breve. Divirta-se e tchau! Tchau, tchau!